Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar o relatório de notas. Então, clicando aqui nesse menu suspenso, neste bloco notas, nós temos acesso ao relatório de notas, a uma visão geral ou uma visão única de cada aluno. E também, rolando aqui, dependendo da quantidade de atividades, é preciso rolar a tela aqui embaixo, nós temos como visualizar o total do curso, que é a nota que o aluno tem até o momento que estamos visualizando. Uma outra possibilidade aqui também, quando necessário, é fazer uma análise, uma verificação ou até mesmo uma alteração da nota do aluno. Então, eu posso utilizar o próprio mecanismo de alteração numa tarefa determinada, em uma atividade determinada, eu vou clicar aqui e eu vou ter a visão única desta atividade. Então, no caso aqui, eu escolhi uma tarefa e eu quero alterar a nota da Lúcia Esmeralda. Observe que nem habilita automaticamente para eu fazer qualquer alteração aqui diretamente no relatório de notas. Para que eu possa alterar, eu tenho que clicar aqui em sobrepor. No caso, eu vou escolher somente a Lúcia, que eu estou modificando. E aí, eu posso aqui, então, clicar e alterar a nota dela e alterar também o feedback. Lembrando que eu preciso clicar aqui em salvar. Feito isso, nós vamos de novo no relatório de notas para você verificar como que ficou essa modificação que eu fiz. Então, veja aqui, eu alterei a nota de uma tarefa diretamente no livro de notas. Então, ficou uma cor diferente. Quando eu faço isso, significa que a nota ficou sobreposta. Ou seja, qualquer alteração que eu faça lá naquela atividade, não vai mais valer. E sim, diretamente aqui no relatório de notas. Por isso, é importante que você só faça isso quando realmente for necessário. Por quê? Quando as atividades possuem um método específico de avaliação, com critérios, com rubrica, com guia, o ideal é que você faça na própria atividade, porque isso, inclusive, facilita a sua avaliação. E deixe para fazer qualquer tipo de alteração quando realmente for necessário. Ou então, para lançar uma nota zero, que é muito fácil lançar zero para todos que estiverem com a nota em branco, diretamente aqui no relatório de notas. Eu já vou mostrar como fazer isso. Mas, primeiro, vamos aqui analisar quando nós vamos lançar uma nota de um item que foi realmente configurado para isso. Então, eu vou clicar aqui nessa apresentação de trabalho. Nesse caso aqui, não se trata de sobreposição. E sim, de um item de notas que foi criado, então, para que o mediador lance diretamente aqui. Então, aqui é muito simples. É só clicar e lançar a nota. Então, eu vou usar o exemplo da Lúcia aqui de novo. Posso fazer um comentário também. E eu posso aqui, citando o exemplo que eu falei da nota zero, eu posso optar aqui. Realizar inserção em massa. Para notas vazias, inserir o valor zero. E vou clicar em salvar. Quando eu fizer isso, vai alterar a nota de todos os alunos. Então, vamos dar o exemplo aqui que só a Lúcia tivesse feito essa atividade para os outros estudantes. Então, eu lancei automaticamente a nota zero. Não precisei ficar lançando um a um. Isso é bem interessante quando nós estamos fazendo o fechamento das avaliações e verificamos que os alunos não entregaram aquela atividade. Então, já podemos lançar a nota zero para todos. Vamos agora para uma outra funcionalidade do relatório de notas, que é a possibilidade de você exportar em planilha. Então, por exemplo, depois que você lançou a nota dos alunos, que você fechou as notas, ou até mesmo se você quiser baixar uma planilha para analisar, você pode aqui exportar. E aí tem a possibilidade de você selecionar, né? Selecionar suas turmas também, se tiver mais de uma. E aqui, escolher quais atividades vão entrar nessa planilha, todas e inclusive o total da nota do aluno. E você pode, então, escolher o formato, arquivo de texto, planilha de Excel, etc. E clicar aqui em fazer o download desta planilha. Retomando aqui, então, a nossa visão geral do relatório de notas, observe que no final aqui, as notas vão sendo somadas automaticamente, de acordo, então, com a configuração que foi feita pelo professor. Então, toda essa organização do relatório de notas, o valor das atividades, como é calculada essa nota final, ela é toda configurada pelo professor. E você consegue acompanhar aqui, de acordo com essa configuração que foi feita, o andamento do aluno e qual é a sua nota final. e acompanhar se ele está realizando as atividades, se ele está atingindo a nota necessária e qual é o total que ele tem no curso, na disciplina, até o momento. Então, é isso e até a próxima!